Olá amigos, tudo bem? Então aqui quem fala é Limax E eu estava sumido esses tempinhos Pensando no que eu ia fazer para mostrar para vocês Andando pelos fóruns que eu sempre comento Que eu ando no Facebook E mesmo no Youtube Está uma moda agora de fazer a customização do Mint Transformá-lo em um Mac Em um Mac OS Então Vamos nessa também Vamos fazer a nossa transformação aqui também Eu já fiz uns testes, baixei alguns arquivos Deixei aqui nos favoritos duas páginas para eu indicar para vocês De onde eu baixei as coisas E ficou bem legal O Mint eu acho que tem um pouco de dificuldade a mais que o Gnome de ficar parecido Por conta do próprio menu mesmo Que no Mac não tem um menu parecido Mas vamos lá as páginas Os ícones que eu usei Foi esse daqui La Capitaine e Condem Para mim eles são os mais bonitos e os mais semelhantes Aos da Do Mac OS Tá, então é só você vir aqui Download zip E ele vai baixar para você Tá, não esqueça de salvar o arquivo Tá Ele vai baixar você lá para a pasta de downloads Eu já fiz isso, então não vou fazer novamente E a parte mais complicadinha é essa daqui Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Porque aqui vocês tem que ter uma certa habilidade Para perceber algumas coisas, tá Por exemplo Você não vai baixar nada que for para Gnome Essa biblioteca aqui LibGui Não rola Então você tem que baixar a partir daqui, ó Mac.to Screen E aqui é a versão 10 Que é a mais atual Que tá aqui, ó Data 2018 Tá Então, por exemplo Os ícones você pode baixar isso daqui Tem temas para Plunk Aqui tem o LiteDM Caso você queira mudar Esse aqui eu não baixei, tá E aqui tem os temas propriamente ditos Tô vendo aqui que tem icons E aqui tem themes Então aí você vai também para a versão 10 aqui, ó 2018, tá Quando você clica nele Vai abrir um submenu aqui Tá E você procura O ponto Debi Porque aí é só baixar Ou então você pode deixar aqui, ó Abrir com instalador de pacotes Debi Aí é só você clicar aqui Em salvar o arquivo Ou se você preferir Você pode deixar aqui Com abrir com Debi Que ele vai baixar para uma pasta De arquivo temporário E depois ele Manda embora Mas se não Se você quiser, tipo Não perder o arquivo Você pode salvar também Aqui, ó Tá Foi para a conta Então tem Tem que ter uma certa habilidade Aqui um olho Só para baixar Esses arquivos aqui Tá bom Eu como não uso o Plank Eu uso o Dock Eu deixei Eu não baixei do Plank E também não baixei O... A tela do GDM Tá Que a gente vai fazer Essa transformação Só aqui mesmo Visualmente só aqui Tá Então vamos lá Primeira coisa que a gente tem que fazer É jogar o painel lá para cima Então eu modificar painel Mover painel E com o Onomec Jogar ele aqui para cima Correto? Inclusive eu posso até fechar essas páginas Porque eu já baixei os arquivos Então para não atrapalhar Você vai aqui na lojinha Esse aqui Gerenciador Aí você vai procurar por Dock Essa é a minha Dock preferida Tá Vocês de repente podem baixar o Plank Podem baixar o... O Cairo Dock Então tem várias outras Docks Eu gosto muito da Dock Acho ela leve, fácil Tranquila de... De configurar Então Como vocês veem aqui Já está baixada É só clicar Baixar Não tem ciência nisso Né Então feito isso Você chama ela aqui Dock Uma coisa Eu quase esqueço de dizer para vocês Que é muito importante O ponto Debit que você baixa Você dá dois cliques E instala normalmente Mas o La Capitaine Ó Esse aqui é o ponto Debit que você baixou Né Você dá dois cliques nele Vai abrir um instalador Ó A mesma versão já está instalada Então eu não preciso instalar novamente Mas É... Pra você não vai aparecer isso Então você vai clicar aqui em Instalar Vai estar aqui em Instalar Pacote Ele já vai mandar os arquivos Para onde for Então ele já vai mandar a... Parte dos... Dos temas Para a pasta.dem Os ícones Você precisa Extrair aqui Eu faço assim Tá Então Extraiu Você vem aqui Recorta Você vem aqui Enfinar a sua pasta pessoal Então Ctrl H Vai aparecer todas as pastas ocultas E aqui Você vem na pasta dem E cola Da Capitaine O meu já está colado Porque eu já fiz essa extração E Como eu baixei também os ícones Do SX Daquele tema Lá da página que eu indiquei Também ele está aparecendo aqui O próprio ponto Debit já mandou ele pra cá Ok Essa parte é muito importante É... Eu já tinha configurado aqui Uns aplicativos Pra ficar Mais ou menos na ordem Do... 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 Do Mac OS Eu vou até mostrar pra vocês Um print de tela De um Mac OS Que eu baixei Pra gente se guiar Mais ou menos Porém por ele Porque o Mac OS Se erra Então está aqui As coisinhas Onde tem o Finder Aqui O negócio do Plunk Aqui as configurações Aqui Eu deixei o terminal Porque aqui não tem Aqui é o Safari Aqui Notas Calendário Cor Música Etc Então Tipo assim Não vai ficar perfeito Perfeito Mas vai ficar ao máximo Parecido Assim como aqui em cima Também Por exemplo Vocês veem Que aqui Não tem A data Mas a gente gosta De usar aqui em cima A data Então eu vou deixar A data e calendário Que nesse aqui Não está aparecendo Não sei se os outros tem E também esse menu De contexto Eu não achei menu De contexto Para Painel Para o mint Não sei se faltou Fazer uma pesquisa maior Outra diferença É que a porcentagem Da bateria Aqui vem antes Da bateria Aqui vem depois Tá Esse aqui é do Do Computador E aqui É como eu estou usando Conectado a fio É esse outro ícone Mas se fosse o Wi-Fi Seria bem parecido Com esse aqui E também não achei Um Spotlight É Para colocar Tá Mas vamos lá Vamos ver no que que dá Né Eu vou dar só uma minimizada Nesse Que a gente vai seguindo Primeira coisa Então agora vamos Vamos para Vamos para os temas Tem um tema aqui que eu gostei muito Vocês viram que eu baixei alguns Só que assim Todas as imagens da maioria Que eu gostaria que eu baixo do Tomec A porta O painel é claro Né É branco Esse daqui O painel é escuro Eu não curti Tá Então eu preferi Esse daqui Ó IOSX Ficou branquinho Achei mais bacana Já aqui Eu fiquei com esse daqui Que é próprio Pro Sinalmon Viu As bolinhas bem Bacanas Os ícones Os ícones É Esse daqui eu não curti Mas esse aqui ó Macbuntu Esse eu curti Eu acho que é o da La Capitaine Porque esse aqui Macbuntu Mine Y É muito pequenininho Cheio de brilho Eu não curti Eu achei esse aqui mais opaco É Aqui também Esse do Cinnamon Ficou mais bacana Aqui também O MacOS Cursores E essa parte Essa primeira parte Plástica Já tá toda ok Os botões Da janela Para o lado esquerdo Né Vamos lá Aqui você procura Janelas Vai aqui ó Para o lado esquerdo Então é Mesma história Minimizar Maximizar 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 Fechar Fechar Eu tô ao contrário Nem aqui Que eu fechar Eu acho que é essa hora Se não for Me perdoe Minimizar Maximizar E fechar Ok Então os botões Também já estão Para o lado esquerdo Como no Mac Vocês veem que os ícones daqui Já dão ar de Mac Com exceção desse aqui Podia ser o ícone do Finder Mas eu tô aqui Não tem como configurar isso Tá gente Se vocês quiserem procurar Tipo no Gnome Rola Ficou Ficou mesmo com o ícone do Finder Vamos lá Agora a última coisa Ah sim Eu desabilitei Os aplicativos na área de trabalho Então aqui só é Alterar pano de fundo Colocar aqui o wallpaper E prontinho Ah prontinho nada Falta aqui Configurar o menu Esse também é um truco bem fácil É uma ganubizinha Mas foi feito Para configurar mesmo Então você vem aqui E quando ir personalizado Você diz sim Ele pegou já Uma que eu baixei Que eu deixei aqui Na minha pasta Icons Tá É uma logo da Apple E aqui Vai do seu gosto Como é que tá escrito aqui Tá escrito Finder Eu não vou colocar Finder Porque eu acho tão brega Colocar as coisas em inglês Ó Não faz sentido Eu vou colocar aplicativos Aplicações Acho que aplicativos Tá bom Porque eu acho tão brega Colocar as coisas em inglês Aqui em nome Então eu vou colocar Aplicativos Dá um espaçozinho Pra deixar o menu mais Ó Um espaço maiorzinho Ali Agora animações do menu Ok Eu acho Que agora sim Nós terminamos E já lá Como eu falei Faltou aqui O menu de contexto E tem uma diferençazinha Aqui Que a gente gosta da data Aqui né Não tem esse menu Sanduíche Nem o Spotlight E essa bolinha Que eu acho Que é um menu De notificação Essa bolinha Eu acho Que é um menu De notificação Mas Eu acho Que é O mais perto Que a gente consegue Chegar assim De forma rápida Tá Talvez Pesquisando mais Você encontre Mais coisas Pra fazer Mas vamos ver Como é que ficou Aqui mesmo É uma pasta pessoal Olha só Ficou bem bonito Ficou bem Bem elegante E tem parecido Com O Sierra Tá ok Então é super fácil Você Fazer essa transformação E deixar o seu Linux Ao seu gosto Tem algumas logos De maçã Que é um pinguim Dentro Eu acho muito legal Alguns papéis de parede Assim também Tipo Pensou que era Que era Mac Mas não é Linux Né Então É bem fácil Você fazer Essas modificações E pra Destransformar Você já sabe É só ir lá No painel E desfazer tudo E procurar Novas Novas opções Ok Por enquanto É só Se alguém tiver Algum pedido Uma ideia Alguma coisa Eu não estou conseguindo Testar ROM Ainda Que eu ainda estou Preso Ao Linux Mint E ao Shubuntu Outro dia o Linux Mint Me deu um susto Então Ainda estou Ele ainda está Recobrando A confiança Que ele tinha conseguido E Teve uma atualização Que deu uma quebradinha Só que eu voltei No Time Shift Deu tudo certo Ele fez a atualização E deu tudo certo Então Foi alguma coisa Que Entrou errado Ok Então Deixem aí nos comentários Qualquer coisa Ou Alguma coisa Que vocês queiram Que eu experimente Algum aplicativo Eu vou tentar fazer Uns testes Aqui pra vocês Tá bom Então Valeu demais Um beijão Um abração E hasta la vista